Estoque abastecido na farmácia gerenciada pelo Jonatas O preparo tem um motivo O setor varejista atingiu o patamar recorde em fevereiro deste ano O maior da série histórica, iniciada em janeiro de 2000 A partir da metade do mês de fevereiro a gente começou a sentir um crescimento no volume de vendas Acredito eu que seja mesmo por conta do surto de arboviroses que teve Com isso, querendo ou não, sobe o crescimento de repelentes Igual teve, soros de hidratação, analgésicos E acaba que a pessoa leva mais alguma coisa Então isso acho que influenciou para o aumento significativo que teve em relação ao crescimento do farma O volume de vendas do setor varejista teve crescimento ainda em janeiro deste ano Somente no primeiro mês do ano o aumento foi de 2,8% se comparado ao mês anterior No mês seguinte, em fevereiro, este aumento também foi registrado e chegou a 1% Estes dados mostram que os números vêm crescendo com o passar dos meses Inclusive registraram e superaram o recorde registrado em outubro do ano de 2020 A gente costuma atender uma quantidade de 60, 70 clientes por dia Teve um aumento significativo de 85 para 90 clientes por dia Então teve um aumento de 15 clientes ao dia a mais A gente está passando por um aumento de corte de juros no Brasil Então esse corte, na verdade, estimula a economia Então dá mais poder de compra para as pessoas A gente vem num processo de controle de inflação no Brasil Que foi iniciado há uns dois anos atrás, no pós-pandemia É um trabalho forte de Banco Central para controlar essa questão Essa pressão inflacionária que a gente tem no país E a gente está, na verdade, agora colhendo os frutos dessa ação lá atrás Então a inflação mais baixa, juros mais baixos Isso aumenta o poder de compra das pessoas E isso acaba refletindo em dados de compra, de varejo, de consumo das pessoas Dados divulgados pelo IBGE mostram que o varejo cresceu 8,2% Na comparação com fevereiro do ano passado 6,1% no acumulado do ano E 2,3% ao longo de 12 meses Na comparação com janeiro deste ano 6 das 8 atividades do varejo cresceram Entre elas, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria Outros artigos de uso pessoal e doméstico Livros, jornais, revistas e papelaria A economia está sempre ali lidando com a questão da oferta e da demanda Então, se a gente está tendo uma demanda aquecida Se a oferta estiver controlada Então a economia está suprindo de oferta De produtos, de serviços O que o mercado está buscando A gente tem ali um ponto de equilíbrio Onde as pessoas consomem mais Isso gira a economia Os empresários vendem mais E aí você faz todo o ecossistema funcionar melhor Então sim, é um sinal positivo Fernando faz parte desses clientes Que procuram pelos artigos farmacêuticos Foi buscar fralda e leite para a filha perto de casa E levou outros produtos que faltavam Eu levo também sabonete, remédio Que precisa, tipo uma barrinha de suplimento Também que eu uso no meu serviço dia a dia Eu também compro aqui tudo isso O varejo ampliado, que inclui materiais de construção E venda de veículos e peças Cresceu 1,2% na passagem de janeiro para fevereiro O comércio de veículos, motos e peças Cresceu 3,9% no período Enquanto os materiais de construção Recuaram 0,2% Na comparação com janeiro do ano passado O varejo ampliado cresceu 9,7% Em contrapartida, duas atividades que registraram queda Foram combustíveis e lubrificantes E hiper, supermercados, produtos alimentícios Bebidas e fumo A gente já trabalha com um estoque um pouco maior Do que o planejado Justamente para ter essa condição de atender o cliente Então isso para a gente não é tanta dificuldade não E aí